A escola foi invadida por bandidos na madrugada de segunda-feira e lá dentro eles fizeram vandalismo além de roubar várias coisas da cozinha, laboratório de informática e secretaria. Os bandidos passaram margarina, pegaram margarina da geladeira, passaram na parede, queimaram documentos na secretaria, além de muitas outras coisas. A secretaria de educação está aqui, está super a par do assunto e vai falar pra gente o que eles levaram. Desta vez, o terceiro final de semana seguido, um outro detalhe, que a escola está sendo invadida, mas desta vez foi pior. O que eles levaram? Bom, nós estamos inclusive aqui reformando a escola, dando uma cara nova, reformando a escola. Eles entraram na secretaria, na área de diretoria da escola, levaram computadores, levaram micro-ondas, foram na cozinha, levaram um botijão de gás, sujaram as paredes da escola, atearam fogo inclusive. Só não pegou fogo na escola, porque a servidora Jane chegou, e aí pegou, eles ainda estavam dentro, porque ela veio tirar carne para descongelar para a merenda, para o lanche de hoje, e apagou o fogo, porque senão teria ateado fogo também na escola. É muito triste, é muito ruim uma situação dessa. Uma vez nós estamos lutando para reformar, para deixar a escola com uma cara bonita, para atender melhor a comunidade, e vândalos. E assim, a guarda já está com as imagens, já está trabalhando a inteligência da guarda. Na outra escola nós recuperamos 100% dos objetos roubados, foram identificados, e nós estamos trabalhando um projeto em parceria com a guarda municipal, que é a Vizinhança Solidária, onde a gente solicita aos vizinhos que nos ajudem, alertando também quando a escola é invadida, se percebe algo de errado. Estamos buscando melhorar o sistema nosso de segurança também, mas mesmo assim, é muito triste, a gente não pode dizer da nossa tristeza, quando o nosso prefeito tem feito tudo para melhorar, para reformar a escola, ainda assim invadir, sujar paredes, espalhar margarina, quer dizer assim, é um patrimônio da comunidade, é um patrimônio nosso. Isso é muito triste a gente ver esse tipo de atitude, e jovens fazendo essas ações. Secretária, agora a gente pede o apoio da comunidade, mas como a comunidade pode ajudar? A senhora tem um número, como que ela pode denunciar? Viu alguma coisa estranha? Viu alguma movimentação? Um barulho? Pode ligar para quem? Olha, pode ligar imediatamente para o 153, que é o central da guarda. Imediatamente já vem a ronda, já verificar. Nós reduzimos bastante os índices de assalto às nossas escolas, em função da ronda escolar. Isso tem nos ajudado muito, e do vídeo monitoramento. Então, nós vamos melhorar o sistema, estamos buscando melhorar o sistema, com orientação aí do GGM, que é um gabinete de gestão integrado que envolve a PM, envolve a Polícia Civil, a própria guarda, outros órgãos de inteligência, e nós vamos melhorar ainda mais. Mas mesmo assim, a gente não pode, dizer assim, negar a nossa tristeza, de ver um patrimônio público com a escola que está sendo reformada, recuperada, sofrer esse tipo de vandalismo, e que atende também a comunidade. Então, nos ajude você da comunidade, alerta, se sentir uma coisa estranha, um barulho estranho, alguém entrando na unidade de forma diferenciada, por favor, ligue para o 153 da guarda municipal.